Pela terceira rodada da Copa Paulista, no estádio José Liberati, o São Bernardo visitou o Grêmio Osasco. Os gols saíram no segundo tempo. O primeiro foi de Ricardinho, de cabeça, no começo da etapa final. 1x0 Bernou. O segundo saiu no finalzinho, com Ney Mineiro, que mesmo fora de forma, puxou contra-ataque, driblou Paulão e definiu. Osasco 0, São Bernardo 2. O segundo saiu no finalzinho, com Ney Mineiro.